Olha, Luares, há poucos dias você mesmo me publicou, saiu um novo decreto liberando as atividades culturais, festas, eventos e o povo tem que se divertir. Agora, aquela região da Rua 8 do Lazer, tem alguns becos ali que foram revitalizados, passou por uma reforma ampla, cara, com dinheiro público, foi criado ali quadro de esporte e tudo mais. O que ocorre, Luares? As noites de quinta-feira para frente tem se reunido ali grupo de pessoas para se divertir, para confraternizar, tudo ok, estaremos lá para fazer a segurança. Agora, indivíduos que querem usar a Rua do Lazer para fazer de lá um maconhódromo, ficar usando maconha ou fazendo pinchação, que não tem nada a ver com arte, supostamente pedindo justiça por crimes, cometendo crimes piores, não será tolerado. Essa moça aí foi flagrada por agentes da AMA, quero mandar aqui um abraço para o pessoal da AMA aí que estava atento, fomos acionados. Luares, e o absurdo, nós chegamos lá com já viaturas da guarda, nossa supervisão do dia, o Dias, quero até parabenizá-lo aqui pela prisão, nós chegamos ali, Luares, para conter um tumulto de pessoas que queriam impedir a prisão dessa moça, em vez de impedir que ela pinchasse, não. Aí a turma que estava ali com a cara cheia de cachaça e fumando drogas, usando drogas, maconha principalmente, queria impedir a prisão, nós chegamos para estabelecer a ordem, ela foi conduzida, infelizmente é um crime aí que só cabe TCO, ela teve uma sanção administrativa também da AMA, mas já foi colocada em liberdade e volto a repetir, Luares, local público, patrimônio público e também privado, todo totalmente ali deteriorado, pinchado, com falácias, palavrões, nós não permitiremos isso na Rua do Lazer, em qualquer lugar de Goiânia. Certamente ele é daquela turma que acha que pichação é arte, né, o Wagner? Sim, Luares, ali temos vários artistas, dezenas de artistas que fizeram grafite ali, desenhos maravilhosos na Rua do Lazer, nós gostamos disso, as festas voltaram, atrações culturais, artes cênicas, nós gostamos, inclusive na hora da prisão, Luares, um pessoal arruaceiro, falando de cercear o direito, da liberdade e tal, o racismo, que era negro, olha para a minha cor, sou filho de negro, neto de negro, defendo as causas negras, agora manifestar em busca dos direitos do negro não é cometer crime na Rua do Lazer, em qualquer outra rua, não. Tinha muita gente lá querendo se divertir, mas o pessoal da região reclamando que as pessoas que vão lá para usar drogas e ficar usando maconha tem atrapalhado e tirado o sossego do povo.